Curte aí o nosso vaso que foi feito no vídeo anterior, vamos agora tirar ele, o nosso vaso, para tudo o deserto e para outras plantas e outras flores também. Curte aí, um grande abraço aí, confere aí até o final. Veja como ficou lindo o nosso vaso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto